Olá pessoal, hoje eu vou customizar uma calça jeans, essa calça eu peguei do meu namorado, então vou fazer dela um shortinho jeans todo destroyed. A parte da barrinha eu sempre corto ela em V, a gente tinha um vídeo aqui no canal explicando o passo a passo, porém por acidente eu excluí esse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês novamente, a frente ela sempre é mais curtinha, com a lateral mais curta e a parte de trás com o dedo mais comprida. Sempre sigo essa linha de corte porque é a que fica mais legal pra essas peças destroyed tudo detonado na parte da frente. A outra barra também eu corto, rente a barra que eu já havia cortado e eu sempre reservo as peças que sobram, no caso vai sobrar duas pernas de jeans. Depois dá pra fazer cropped, dá pra fazer saia, então acompanha aqui no canal que quando eu fazer essa pecinha eu vou filmar. Aí ela fica assim, percebe-se que a parte da lateral ela tá mais curtinha que a parte da frente. Agora eu vou fazer os cortes do destroyed na parte da frente, subindo em negra D. Essa calça é legal que ela tem um bolso bem grandinho branco, então depois de feito o destroyed ele fica bem legal o efeito. Dobrando a peça ao meio, corte rente ao fio branco, sempre rente ao fio branco. Se vocês cortarem tudo atravessado, não vai dar certo e não vai ficar legal. Se os, depois que vocês tirarem com a agulha, o fio vai ficar tudo arrebentado e vai ficar um buraco ao invés de ficar um efeito destroyed. Então, dobra a pecinha, faz vários cortezinhos pequenos e depois vai abrindo e deixa ele do tamanho que você quiser. Essa peça eu vou começar próximo ali da costura lateral e vou seguir com ele até o zíper. Então, vou fazendo os cortezinhos de acordo com o modelo que eu quero que o efeito fique. Então, ele vai ficar assim com várias tirinhas de mais ou menos um dedo de grossura cada uma. Vai tirando os fios brancos com cuidado, com uma agulha. Tem vídeo passo a passo aqui no canal, pra quem ainda não assistiu. Tira fio por fio com a agulha e esse excesso de fio mais escuro que sobra, vocês sempre vão tirando e jogando no lixo. Essa partezinha é um pouquinho mais difícil. Às vezes ele sai com mais facilidade, às vezes não, vai depender do fio do jeans. Ó, tá vendo esse excesso de fio mais escuro? Esse você vai tirar pra poder dar aquele efeito de peça destroide. Faz isso em todas as tirinhas que vocês recortaram. Desde a parte de baixo até a parte de cima. Agora é finalizado as duas partes do jeans, os dois ladinhos. Eu desviei ele por completo. Eu vou fazer agora a parte da barra, vou desfiar as barrinhas. Vou seguir a mesma tendência que eu fiz os destroides na parte de cima. Só que nesse caso, os fios brancos já vão estar arrebentados. Então, você vai só puxando ele. A quantidade de fio que você puxar vai ser a quantidade de barrinha desfiada que você vai ter na sua pés. Então, esse daqui eu só vou puxar a quantidade que tiver nele ali mesmo. Agora eu vou tirar o excesso. Eu costumo passar uma escova de cabelo aqui na parte de cima, pentear mesmo os fios. Mas como agora eu tava com pressa, eu acabei pegando uma faquinha mesmo. Todo esse excesso de fio arrebentado vocês tiram, principalmente na barra. Esses fios brancos muito compridos. Fica muito feio na hora de usar. E esse é o resultado final. Eu geralmente tiro foto com a peça dobradinha na barra, que eu acho que fica mais estiloso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo. Tchau! Tchau!